Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamir chegando mais uma vez e hoje nós estaremos conversando a respeito da dengue. Será que o nosso município de Moarama está em epidemia? Nós vamos conversar com Maristela de Azevedo Ribeiro, ela que é diretora de Vigilância em Saúde. Vamos saber dela do último lira, o que deu. Mas depois do apoio cultural, eu converso com ela. Música Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Música Já de volta do nosso apoio cultural, então vamos conversar com a Maristela. Ela que é diretor de Vigilância em Saúde. Vamos saber da nossa cidade, porque a gente ouve muito falar das cidades que estão em pandemia. Foz do Iguaçu, Cascavel e não sei mais onde, onde que a gente acompanha mais. E a cidade de Morama, como está? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. E daí, Maristela, o que você tem para falar para a gente? O que deu o último lira? Nosso último lira, que foi realizado em março, deu 2,2%. Ele indica que nós estamos no risco médio. Nosso boletim semanal, que foi realizado na última sexta-feira, deu 754 positivos. E nós estamos, sim, em estado do município de epidemia da dengue. Logo em seguida, foi publicado o decreto do estado, do governador de estado, em que o estado do Paraná estava em estado de emergência. Cerca de poucos dias após, foi decretado no município também. Nós recebemos a declaração do estado de que nós estávamos, então, em município de epidemia. E como que está todo o atendimento dessas pessoas? Porque, com certeza, postos de saúde estão, todos os dias, tem muitas pessoas procurando o atendimento com febre, dor no corpo, coisa parecida. Como que está esse atendimento para a população de Morama? É assim, na realidade, desde novembro, a gente está tendo reuniões de planejamento com o secretário, com o diretor-geral de saúde e equipes de toda a secretaria para já vir fazendo essas ações, programando essas ações a serem realizadas para a espera da epidemia. Então, nós já estávamos nos organizando para isso. E dentro desse planejamento, então, foi discutido a questão de um ambulatório exclusivo quando fosse necessário, né? E hoje nós temos um ambulatório, uma unidade exclusiva de atendimento a dengue. Nós iniciamos com o atendimento de segunda a sábado, até as 19 horas. A partir dessa semana, o secretário solicitou que fosse ampliado para até as 21 horas. Então, o ambulatório agora, que ficaria ao lado do pronto atendimento municipal, ele é temporário, tem uma equipe exclusiva, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepção, todos foram preparados pela vigilância, capacitados. O doutor Ricardo Persi foi nosso colaborador intensamente, ele é nosso colaborador. Eles foram capacitados exclusivamente para esse atendimento, né? Nós temos todo um planejamento de fluxo, atenção primária, estabeleceu um fluxo junto com a vigilância em saúde para o atendimento dessas pessoas, para que elas não ficassem desassistidas, para que não houvesse um reencaminhamento. E toda essa questão é uma questão, assim, de minimizar todas as dificuldades para o nosso usuário. Então, o nosso objetivo é que o nosso usuário esteja bem atendido. Junto com isso também, foi parte de um planejamento com capacitação das equipes, reuniões de equipe de trabalho, que foi realizado pela coordenação da vigilância ambiental, todo minuciosamente planejado para que nós pudéssemos estar realizando todas as estratégias, e que nós estivéssemos preparados para receber essa situação de que entraríamos em epidemia. Lembrando que a dengue, a nível nacional, ela é um período sazonal de outubro do ano anterior até maio do ano seguinte, então nós entramos em outubro já com algumas medidas, já esperando essa sazonazidade e nós vamos, a nossa perspectiva é ir até maio. Nós temos um boletim elaborado semanalmente para atualizar a população, ele é publicado nas redes sociais, na mídia da prefeitura, para que todos possam ficar atentos à nossa situação. Também tem todo um planejamento de campo, que daí a coordenadora vai estar falando, de ações realizadas em escolas, em serviços, em estabelecimentos. Agora, vocês começaram a se precaver, prevenir, por motivo de outros municípios estar em pandemia. Então, vocês ficaram antenados, a qualquer hora pode estar acontecendo por aqui. Nós entendemos que o serviço da vigilância é um serviço de planejamento, Então, nós entendemos que esse planejamento, ele precisa estar atento ao que está acontecendo na nossa vizinhança. E aí, então, com o surgimento dos casos, com o agravamento, com as questões que começaram, inclusive, com surgir com óbitos, nós começamos, então, a nos reunir em planejamento de situação com o secretário, com a direção geral, com as equipes, para poder já estar estabelecendo isso. Porque o controle da dengue, ele não está só na vigilância em saúde, ele não está só nas ações da coordenação da vigilância ambiental. Nós temos uma equipe na vigilância muito bem preparada, uma equipe de campo, uma equipe de trabalho comprometida, mas nós precisamos trabalhar intersetorial. Essa é a proposta das diretrizes nacionais, trabalhar juntos, com a atenção primária, envolver a CE, a ACS, cada qual no seu trabalho, porém interligados. Nós temos a questão de laboratórios, de infraestrutura, de recursos humanos. Então, é toda uma questão que ela transcede, ela passeia em todas as divisões da Secretaria Municipal de Saúde. O mosquitinho da dengue hoje está mais complicadinho, não está? É, na realidade... Está mais resistente? Ele está mais resistente, então aquela questão que antes ele era só da água parada, da água suja, já ultrapassou, né? A gente costuma dizer que o mosquito da dengue, ele é muito inteligente. Então, quando ele se adapta, ele se adapta para as mudanças que estão acontecendo, né? Então, assim, mesmo a questão do bloqueio químico, né? Das substâncias químicas, a gente também muda, já orientado pelo Ministério da Saúde, pela 12ª Regional, pela CESA, né? Então, essas orientações vêm, olha, o mosquito está resistente a esse produto químico. Então, agora nós vamos entregar outro, né? Então, a gente recebe do Estado um novo produto químico, né? Para fazer, então, esses bloqueios, que são bloqueios mecânicos, bloqueios larvários, bloqueios químicos, né? Fumacê, resolve? O fumacê, ele há controvérsias, né? Então, assim, primeiro, o que fala a diretriz, né? Que nós precisamos esgotar todas as possibilidades no município, né? Daí o planejamento importante, né? Então, nós podemos esgotar todas as ações. Esgotadas as ações, nós podemos, então, estar autorizados, principalmente quando somos decretados, declarados como município, epidemia, né? Então, a gente pode solicitar, e essa solicitação para o Estado é via 12ª Regional de Saúde, né? Que, por sinal, tem nos amparado e nos orientado o tempo todo, nos supervisionado, que é o papel deles, né? Para que a gente faça o encaminhamento. Então, a partir do momento que foi declarado o município em epidemia, nós encaminhamos, então, a solicitação. E essa solicitação está no aguardo de um parecer de instância central, né? Então, já passou pelo parecer aqui da instância regional e agora está na instância central. A questão do fumacê é a questão de que ele não mata só o mosquito, né? Ele mata a borboleta, ele mata a abelha, ele mata algumas plantas, né? Então, assim, ele tem todos os inconvenientes. Mas, a gente, não tendo outra opção, precisa solicitar. E aí, de novo, é feito um novo planejamento de como isso vem. Lembrando que isso vem do Estado, todo o material, recursos humanos. E aí, o planejamento, qual é o critério de seleção. Então, às vezes, a pessoa equivocada, ela fala assim, olha, na minha casa não passou fumacê. Se na sua casa não passou fumacê, é porque existe uma outra área prioritária com um índice de lira muito grande, muito maior, né? Hoje, o nosso último lira, ele aponta que, por unidade básica, a unidade básica, o setor da unidade básica do panorama, ela é o maior índice no momento, né? Então, existem critérios para esse planejamento do fumacê. Então, existe todo um planejamento criterioso em relação a isso. Agora, também tem muitos outros agravantes a respeito do mosquito. Casas fechadas, piscina, né? Vasilhas com água, os vasos com água, que as pessoas têm que colocar o vasinho de flor dentro do suporte onde fica estocado a água. E tem uma outra situação também que, às vezes, as pessoas não, nem imagino que, atrás, o reservatório da geladeira também fica água e também, e fica uma aguinha quentinha, gostosinha, acho que o mosquito deve gostar também, né? É, ele fica ali na geladeira, ele fica naquele exaustor de parede. Exatamente, as calhas. As pessoas colocam e daí não fazem manutenção, né? As calhas, que também não têm manutenção. Mas nós temos um problema que eu queria aproveitar a audiência do seu programa. Por favor. E fazer um apelo aos nossos contribuintes, nossos usuários. Abra as portas para nós, nós estamos identificados. Ainda há isso? Ainda há uma resistência. Muitos são muito acolhedores. A gente não pode, assim, generalizar, falar que a população não nos recebe. Mas existem alguns casos ainda pontuais que, por alguma razão, não nos recebe. Então, assim, nossa equipe é muito treinada, é uma equipe que tem experiência. Estamos ali ajudando. Que está identificada, que ela é exclusiva para isso, né? Então, assim, abra as portas para nós, né? Deixa a gente combater o mosquito também no seu terreno, né? Isso é importante. É, e aqui em Morama, eu sempre percebi isso. Que as pessoas da vigilância e saúde, né? De bater na porta sempre. Em pouco tempo, na minha casa, estiveram. Já passou o pessoal da dengue ou coisa assim, né? Você tem que apresentar, daí lá, a assinatura, a data que veio, tudo bonitinho. Essas pessoas estão para te ajudar. Porque eu vejo assim, há pessoas, às vezes, que não abrem a porta, não colaboram com o pessoal da vigilância, porque deve ter alguma coisa errada no pátio que eles vão, né? No chão de orelha. Então, tem que abrir as portas para que eles te orientem de que forma que você deve proceder com o seu pátio e tudo mais que tem por aí. Até os vasos dentro de casa, as flores, porque tem muitas pessoas ainda que têm esse costume, né? Dos vasos, com as flores, né? Com suporte lá, cheio de água. Então, tem que deixar, coloca água, mas tem areia no pratinho, seu vaso. A areia vai ficar úmida, não vai ficar água empossada. Tem muitas outras situações, gente. Eu vou te deixar bem à vontade para você concluir nosso bate-papo, porque daí nós vamos conversar com uma outra pessoa também que faz trabalho de campo. É, na realidade, eu gostaria muito de agradecer o seu convite. Para nós é importante, quando a mídia está do nosso lado, acompanhando o nosso trabalho, porque realmente, assim, nós somos treinados, os nossos técnicos são capacitados para fazer essas ações, né? E a gente tem projetos inovadores na área da pesquisa da Dengue, que estão aí com projetos piloto. Logo, a médio prazo, a gente já vai começar a soltar os resultados, mas a equipe de projetos de pesquisa da Dengue desenvolveu agora, recentemente, um projeto piloto num determinado condomínio, né? Onde ele foi colocado a Dutrampas e o resultado foi significativo. Então, assim, essas ações são ações que nos dão respaldo para colocar novas situações, novas questões que possamos ter mais eficácia no controle, né? Então, esse é o objetivo da vigilância em saúde, estabelecer essa vigilância no ambiente, na questão de saúde, na questão de atendimento, de garantir essa situação que no momento nós estamos vivendo, que é a Dengue, né? Nós já passamos aí no passado, né? O momento não é esse, é mais graças a Deus que foi a pandemia do Covid, mas, assim, hoje nós estamos na epidemia da Dengue, então vamos trabalhar com isso. Eu não te perguntei. Muitas pessoas infectadas, eu posso perguntar para a minha próxima entrevistada. E a respeito também, se teve óbitos também da Dengue na cidade. É com ela? É com ela. Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção. Gente, isso aqui, olha, eu convidei elas, elas vieram rapidinho, porque o assunto merece toda atenção, para você ver. E às vezes você não abre nem a porta da sua casa, para que elas entrem e façam o trabalho delas. E eu liguei e as duas vieram, né? Isso, que elas vieram para estar descansando agora. E eu trouxe elas para cá, para a gente poder falar de um assunto tão sério e que está fazendo vítimas, né? Que é a Dengue. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou para o apoio cultural em nome de Cooperativa Se Crede, que incorpora a Cresce. E a nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. E vocês sabem muito bem que a nossa poupança premiada é assim, se você abrir uma caderneta de poupança com 100 reais, você terá o número da sorte. Se você abrir uma caderneta de poupança com 200 reais, mais números da sorte para você concorrer a prêmios milionários da nossa Se Crede, Vale do Pequiri. Agora, Ana Castela, tem o recadinho para vocês. Eu volto já. Então, vamos lá. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada Se Crede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Se Crede que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso Apoio Cultural Agora nós vamos conversar com Tayla Biaka Coordenador da Vigilância Ambiental Trabalho de Campo Aqui no município de Umarama Vamos saber dela o que é esse trabalho de campo E como que está Tudo bem contigo? Tudo bom Bom te ver Igualmente Deve estar trabalhando muito Bastante Bastante demanda É E o que que é o teu trabalho? O teu trabalho é trabalho de campo Sim O que que é de campo? É quando você vai nas empresas Quando você vai nas escolas O que que é? É o trabalho de campo Ele é realizado a partir do O paciente é atendido, né? Agora ele tem um ambulatório específico O paciente ele é notificado Com o endereço do paciente E a gente é dividido em 60 agentes de endemias Esses agentes de endemias são divididos em 5 equipes de campo São setorizados por localidades aqui no município de Umarama E quando a secretaria recebe essa notificação do paciente com suspeito Muito deles já vem até com o resultado positivado, confirmado A gente faz o trabalho de bloqueio larvário Que se inicia um raio de 300 a 500 metros da casa do positivado As meninas fazem o trabalho de vistoria nas residências, né? Com autorização do morador Importante que a Maristela falou atender Porque a gente considera que se tem um paciente contaminado com dengue ali no quarteirão Provavelmente a gente vai achar um foco ali no quarteirão E é importante que a gente consiga entrar quanto mais imóveis Porque às vezes se fica um imóvel fechado para trás Pode ter sido aquele imóvel que ficou para trás que pode estar o foco, né? Então a gente faz esse bloqueio que a gente chama um bloqueio larvário Remoção mecânica dos focos Esse foco ele é coletado Pega os dados do morador Essas larvas elas vão para análise, né? Em laboratório Confirmando para o Aedes aegypti O morador acaba recebendo ali uma notificação Dizendo que foi encontrado o foco e deu positivo para o Aedes aegypti Após esse trabalho Em seguida é feito o bloqueio costal Porque a gente fez a remoção e o trabalho mecânico A remoção mecânica E logo após é feito o trabalho costal Que é o inseticida no raio No mesmo raio de até 300 metros Onde o servidor com aquela bomba costal Faz o inseticida naquele raio Que é para matar os mosquitos alado Os mosquitos que já estão voando Mas eu sempre que falo assim, né? Do tanto que eu perguntei para a Maristela do fumacê Porque você está passando mais fora, né? Isso E o mosquitinho que está lá dentro de casa? Aquele espicula picando a gente A gente faz esse trabalho, né? No raio de 300 metros Que a gente conclui que ali em volta do contaminado A gente está matando o mosquito, né? É um veneno de contato que a gente usa, né? Então as micropartículas que a bomba solta Que fica no ar ali por 20, 30 minutos O mosquito vem a óbito, né? E aonde esse veneno para Geralmente em grade, muro, portão Até piso, telhado Ele fica ali com cerca de 10 a 15 dias Ainda com resíduo de contato Por ser um veneno à base de óleo Ele faz aí um preventivo até 15, 20 dias E a nossa cidade, como é que está? Tem muitas pessoas internadas Já veio pessoas a óbito por motivo da dengue? É, 754 positivados, né? Nossa Para dengue já Temos 4 óbitos Porém, eles ainda estão em investigação Pelo LACEN, que é o laboratório lá de Curitiba Aguardando os resultados Para ver mesmo se é isso Para confirmar se esses 4 óbitos realmente foram de dengue É porque muitas pessoas falam que a dengue e o covid são muito parecidos, né? Muito parecidos Que pode, por isso que depois vai ao estudo Para ver o que aconteceu Isso Se é isso ou aquilo Isso É, bem interessante Agora, essas pessoas que foram a óbito São adultos ou são crianças? Adultos Adultos? Adultos E os contaminados, é geral? Geral É criança, é jovem? Desde criança, jovens, adultos É, pessoas idosas Aí é A faixa etária é bem, bem variada Tá, e a vacina? A tal da vacina da dengue Como que ficou? Porque É Eu Eu fiz a matéria sobre a vacina da dengue Em Foz do Iguaçu Até a primeira vez ano passado Começo do ano Que já tinha vacina, né? E depois, agora, com tudo que está acontecendo E o povo cobrando do governo E as vacinas faltando E gente falecendo Gente ficando doente Como que está? Aqui no município de Umarama Acredito que, por enquanto, está a faixa etária Acho que de 10, 11 anos A vacina da dengue é para as crianças, né? É, quando vir Acho que vai ser essa faixa prioritária De 10 a 11 anos Acho que está mais ou menos isso, né? Sim Então, mas eu sempre falo que O bom é prevenir mesmo, né? Sim É o cuidado Inclusive, a gente tem uma equipe De projetos e pesquisas Aqui no município de Umarama Que eles fazem bastante pesquisas Para desenvolver o preventivo, né? Inclusive, hoje a gente está com essa pesquisa Nas ouvitrampas E também já está no município As ouvitrampas Que é espalhada pelo município Hoje a gente conta com 157 armadilhas Que a gente chama Essas armadilhas É uma mistura de água com levedo de cerveja Porque atrai A fêmea do mosquito, né? Eles fazem a postura dos ovos No local indicado, né? E a gente consegue depois No microscópio Fazer a contagem desses ovinhos E disso a gente tira da sociedade Do meio Esses ovinhos que virariam mosquitos, né? E consegue retirar isso do meio aí Porque é incrível Porque, gente É incrível a quantidade de pernilão que tem Sim Gente, é um absurdo, um absurdo Eu falo Eu falo que eu sou Acho que muito docinha Porque eu atraio mosquito Gente, é sério É fora do comum E eu sou alérgica a mosquito A picadinha do mosquito Então, hoje, sim Estão inventando, assim Estão apelando para métodos Eu entro na casa da minha mãe Tem uns negocinhos lá Que é fumaça pra todo lado Se eu ficar um pouco ali Eu morro sufocado, eu acho Daí você vai pra uma outra casa Lá tem canela Tem casca de laranja com álcool Não sei o quê Então, cada um faz a sua misturinha Pra afastar o pernilongo Sim Né? E a gente tem até um estudo, né? Que 90% dos focos aqui em Umarama É encontrado dentro das residências Nos quintais, né? Cria-se muito aquele Ah, é no terreno baldio É no canteiro Mas 90% dos focos Que a gente encontra hoje No município de Umarama Eles estão dentro dos quintais Em coletas de água de chuva Sem tratamento de cloro Vazinhos de planta Plantinhas aquáticas Que ainda tem Algumas pessoas que tem Esse costume E esse hábito De não plantar em terra Manter dentro de casa Na água E não faz a troca, né? Acaba virando um criadouro do mosquito Então, 90% dos focos Que os agentes encontram em Umarama São dentro dos quintais Dentro das residências Quintais no fundo Com acúmulo de pneus Garrafas Latas Materiais insercíveis Troca o refrigerador Compra o novo E acumula o velho No fundo do quintal E isso a longo prazo Vira um criadouro, né? Então, é por isso A importância de cada Cada pessoa, né? A população Cuidar do seu quintal Cuidar do seu quintal, né? Como a Maristela falou Abrir as portas Para o agente entrar Porque às vezes o agente Ele tem uma visão Mais clínica Sobre onde pode Estar tendo ali Algum foco E estar passando Despercebido pelo morador, né? E fazendo também O trabalho ele, né? Inclusive também A gente recomenda Bastante a questão Dos bebedouros animais Que a maioria das pessoas Só completa A água do bebedouro, né? O Aedes aegypti Ele faz a postura de ovos Na parede do recipiente Ou seja Na lateralzinha do bebedouro Do potinho de água Se a pessoa só completa A aguinha do pote Ela está mantendo Está mantendo o criadouro Da dengue Então Sempre está fazendo A manutenção Nesses bebedouros Eliminar a água Por completo Fazer a lavagem Com uma buchinha Em toda a lateral Do recipiente E voltar E encher novamente, né? A gente encontra Muito foco Em bebedouro animal Aqui em Marama Nossa, gente Para a gente encerrar Quando essas pessoas Que tem esses bebedouros Qualquer coisa Que tem que ter água Em casa Elas podem colocar Alguma coisinha na água Ali para ajudar Para o mosquitinho Não colocar ovinhos Não O recomendado mesmo É sempre lavar E trocando água É sempre trocar O mosquito hoje gosta Da água suja Ele gosta de cerveja Ele gosta de leite Ele gosta de qualquer coisa Nada mata o mosquito Né? É verdade, Thay? Thay, ela deixa o seu recadinho Então para o pessoal de casa Eu sempre falo Se o conselho fosse bom Era vendido, né? Mas elas vão dar um conselhinho Para você A Thay vai dar um conselho Para vocês Porque a Maristela Já deu É, o conselho é esse É Todo mundo ajudar Os agentes de endemia Nesse combate ao mosquito Que é dever de todos, né? Manter os quintais limpos É Está sempre fazendo Após as chuvas É Olhar os seus quintais Ver se não tem nada acumulando Nada de água parada E fazendo isso Você vai estar fazendo o bem Para você Para a sua família E para toda a comunidade, né? Para todo o município Toda a população É isso aí Vamos manter tudo limpinho Pátio limpinho Casa limpinha, né? Bem arejado Abre a casa Não sei se abre a casa Se a gente abre a casa A gente pernilongo Mas abre a casa Limpa a casa Faz tudo direitinho Né? E nada de água parada Porque É um papelzinho Que está no chão Se é plástico Acumula água Desde o maço de cigarro É Um pedaço de telha Qualquer coisa Acumulou água O bichinho está limpo, né? Então vamos cuidar Muito obrigada, Thayla Que Jesus abençoe você Obrigada a você Pelo convite, tá? Eu que agradeço Estou sempre à disposição, viu? Precisou? É só chamar Eu vou para o Peio Cultural E volto já Oi, gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicrede 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicrede Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Você sabia que com apenas 100 reais Você já participa Da poupança premiada No Sicrede? É isso mesmo Você concorre A prêmios De 5 mil reais Por semana Meio milhão Em outubro E um milhão Em dezembro Com apenas 100 reais Você vai participar De mais de 2 milhões E meio Em prêmios Isso mesmo Vem com a gente E eu Estou de volta Mas para dar um tchau Para vocês Que Deus abençoe Grandemente E eu volto A qualquer momento Com mais uma edição Do programa da Tamires Só para vocês E sempre que precisar Conte com a gente Está o endereço E no rodapé do vídeo O e-mail O telefone Precisou É só ligar E nós Iremos atender vocês E vamos levar Notícias Informações Aquilo que for preciso Para toda a comunidade Até mais